Para a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, durante a fase inicial das investigações criminais, a simples menção à autoridade com foro privilegiado não é suficiente para deslocar competência. O caso julgado pela quinta turma envolvia um pedido de habeas corpus que buscava o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal de primeiro grau para julgar a ação derivada da operação Imotep, destinada a investigar desvios de recursos públicos do Programa Nacional de Transporte Escolar e do Fundo Nacional de Saúde do município de Sampaio, em Tocantins. Segundo o autor do habeas corpus, desde o começo das investigações, foi constatado o suposto envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função, motivo pelo qual os autos deveriam ter sido remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já no início da apuração policial. Ele pediu a declaração de nulidade da ação penal movida em primeiro grau. Mas, para o TRF1, o nome da autoridade com foro privilegiado surgiu apenas na última medida de busca e apreensão autorizada nas investigações, momento em que todo o processo foi remetido ao Tribunal, não havendo ilegalidade antes do deslocamento da competência. O ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o Tribunal tem jurisprudência no sentido de que não há violação às regras de competência na hipótese do encontro fortuito de provas que envolva autoridade com foro por prerrogativa de função. Seguindo o entendimento do relator, a quinta turma negou o pedido de habeas corpus.